Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Temos estado juntos todas as semanas, estudando a respeito das verdades de Deus para os últimos dias da história da Terra. Nossa vida tem sido unida e eu tenho sentido saudade de você. Eu estou muito feliz pela quantidade de pessoas que têm escrito para nós, que têm buscado entender cada uma dessas verdades com detalhes. E nós sabemos e entendemos que estamos no tempo do fim. Logo mais o nosso Senhor Jesus Cristo estará voltando para nos levar embora com Ele. Todas as semanas tem sido como se alguém estivesse abrindo a cortina do tempo e estivéssemos olhando por trás da cortina para entender cada um dos detalhes do que Deus espera da sua vida e da minha vida. Nesse momento especial em que vamos abrir a palavra de Deus, Nunca estudamos aqui sem abrir a palavra do Senhor. Abrindo a palavra de Deus, sempre temos que orar. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus a respeito da verdade do Senhor? Vamos pedir a Ele que nos abençoe? Vamos orar! Misericordioso Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Redentor, eu quero te pedir que nos abençoe ao estudarmos esse assunto agora, um assunto tão importante para o final dos tempos. Te peço que abençoe essa pessoa que está em casa, para que ela seja também batizada com teu Santo Espírito, para que ao abrir a palavra, a tua palavra, possa entender qual é a tua vontade para a vida dela e para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você se lembra a última vez que estudamos, quando estávamos estudando os seis selos do Apocalipse? No sexto selo, você veja que antes de passarmos para o sétimo selo, que é o último, e o sétimo selo é a volta de Jesus, nós vimos que Deus fez uma pausa e usou um capítulo inteiro do livro de Apocalipse para nos fazer compreender algo de suma importância que ele tinha que fazer antes da sua volta, antes da volta de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 7, para que você veja qual foi esse trabalho que ocupou Deus durante todo esse tempo entre o sexto selo e o sétimo. Vamos dar uma olhadinha. Apocalipse 7, verso 1. Depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu te pergunto, o que são estes quatro anjos nos quatro cantos da terra? São os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Mas o que são ventos? Lembre-se, sempre a Bíblia tem que responder a si mesma. Abre a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, o livro de Jeremias é lá no Velho Testamento. Jeremias capítulo 51, você encontra essa resposta. O que são ventos na profecia? Veja o que Deus diz para você. Você encontrou? Então vamos ler juntos. Vamos lá, Jeremias 51, verso 1. E o próprio Deus diz isso. Como é bom deixar a Bíblia responder a si mesma. Agora volte então para Apocalipse 7, onde você vai voltar a entender agora um pouco melhor. Porque agora nós sabemos mais um dos detalhes, mais um símbolo, mais um significado. Apocalipse 7, verso 1. Então vamos juntos. Depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra. Lembra? Pontos cardeais. O que eles estavam fazendo lá? O que é isso que você acabou de ver aqui? Essa é uma guerra nuclear. O que é que estavam retendo os quatro anjos? Estavam retendo as guerras. Mas que não soprasse santo sobre contra o quê? Nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Meu amigo, evidentemente essa guerra de que fala o capítulo 7 de Apocalipse, não está falando nem da primeira, nem da segunda guerra mundial. Porque aquelas duas guerras não tiveram condição de destruir estas características que foram descritas aqui. Qual o tipo de guerra que consegue destruir a terra, o mar e as árvores? Do que você acha que a Bíblia está falando? E esta guerra, ela seria solta, aconteceria, quando Deus tivesse terminado de fazer algo que está no capítulo 7, verso 2. Leia junto comigo. Interessante. Quer dizer que este tipo de guerra só aconteceria quando Deus, então, tivesse acabado de selar nas testas os servos de Deus. E continua lendo o verso 4. E ouviu o número dos que foram selados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E você poderia dizer para mim, mas Maísa, então é para o povo de Israel. Eu não sou judeu, então isso não é para mim. Meu querido, minha querida, louve a Deus, porque esta profecia tem a ver com você. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Volta a sua Bíblia um pouquinho no livro de Gálatas, que você vai ficar impressionado com um detalhe que Deus quer dizer ali para você. Gálatas capítulo 3. Veja em Gálatas capítulo 3, verso 26. Presta atenção. Agora veja o verso 29. O que você acabou de entender? Você sabe que Abraão é o pai dos judeus? Sabe ou não sabe? Sabe disso. Mas o que a Bíblia acabou de dizer para você? Que hoje em dia quem é descendência de Abraão é aquele que crê no Senhor. É aquele que aceitou Jesus Cristo. Agora vai para mais um texto. Abra a sua Bíblia em Romanos. Para trás um pouco na sua Bíblia. Romanos capítulo 9. Te dá uma descrição clara de quem é verdadeiramente judeu hoje. Romanos capítulo 9. Nos dá essa descrição clara. Romanos 9, abriu? No verso 8. Veja bem. Comece desde o verso 6, que fica mais fácil para você e eu entendermos. Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Isso não te enche de alegria? Isto não faz com que você pare para pensar quem realmente é povo de Israel hoje. Quem é realmente povo escolhido de Deus hoje. Quem segue é o Senhor Jesus Cristo. Quem o aceitou pela fé, como vimos em Gálatas. Portanto, aqui, como você viu em Apocalipse, Apocalipse 7, quando ali diz que serão selados os filhos de Israel, somos você e eu. É quem aceitou o Senhor Jesus. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, você deve fazê-lo, porque só será selado a pessoa que tiver recebido o Senhor Jesus. Mas até quando seria detida esta guerra infernal? Apocalipse 7, 2. Veja ali. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele chamou e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Meu querido, minha querida, qual é o selo de Deus? Isso não te faz pensar? Qual será o selo de Deus descrito do Apocalipse? O Senhor Deus tem muitas maneiras de nos fazer compreender estas verdades. A Bíblia tem que nos dizer qual é o selo de Deus. E eu preciso que você veja. Abra sua Bíblia comigo, agora, em Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Você precisa saber disso, Ezequiel, capítulo 20, e o verso 11 e 12. Veja só. Dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Agora veja o 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O que você acabou de descobrir? Qual é o sinal de Deus? Veja também o capítulo 20, verso 20. 20, 20. Diz, santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Que coisa interessante! O que determina que uma pessoa serve e que faz parte do povo de Deus? Isto é, sem dúvida nenhuma, o sábado do Senhor. Este é o sinal de Deus sobre seus filhos. Quando você tem algo que é seu, algo que lhe pertence, você coloca o seu nome nele. Veja que Deus vai selar, vai marcar os filhos dele nessa terra. E este sinal seria feito na testa. Por que seria feito na testa? Testa é sinal de consciência, de compreensão, de entender. Quando você aceita que outra pessoa lhe coloque o seu nome, lhe coloque o seu símbolo sobre você, você está aceitando que aquela outra pessoa lhe comande, que lhe dê ordens, que lhe diga o que fazer. Quando você aceita o selo de Deus, você está dizendo para Deus, Senhor, eu aceito que o Senhor me comande. Onde revela Deus está o seu selo para os seus crentes? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 8. Isso é muito interessante de ver. Eu gosto muito desse texto, porque ele é muito revelador. Isaías, capítulo 8. Dê uma olhadinha aqui junto comigo. Abra lá sua Bíblia. Isaías, capítulo 8. E o verso é o verso 16. Ata o testemunho. Sela a lei entre os meus discípulos. Interessante isso. Selar a lei entre os discípulos dele. Seria bom fazermos uma análise para comprovar a firme certeza do que estamos dizendo. Esta certeza do que estamos dizendo, que acabamos de descobrir, diz o seguinte. Busquemos na lei de Deus, em Êxodo 20, qual é esta, esses detalhes e essas três características básicas de um selo completo. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Nós precisamos entender esta verdade agora. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Está lá no Velho Testamento. Êxodo 20 diz o seguinte. Ali, Êxodo 20, verso 3 em diante. Eu vou ler com você. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Pois eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora, o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, mas ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O próximo mandamento, que é o mandamento número cinco, diz Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem sua escrava, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Você se lembra o que lemos em Isaías? Que na lei de Deus estaria o seu selo? Sela a lei entre os meus discípulos. Por que a lei de Deus é considerada um selo? Lembra o que nós comentamos e estudamos? Que quando Deus tem algo, Ele escreve, inscreve em cada um deles o seu nome? Vamos estudar na lei de Deus. Qual que é dos mandamentos de Deus que possui este selo? Para que seja um selo, é preciso que tenha três características principais. O cargo que este selo possui, a jurisdição para onde ele vai, e o nome de quem este selo, para quem este selo existe. Por exemplo, quando você pega um selo do Brasil, ele tem que estar escrito que pertence ao Brasil. Aonde que ele vai? Ele tem que ir a todos os estados brasileiros ou pode ir para fora do Brasil? Se você encontra ali o selo, o valor que ele tem, em que território ele vai, e o nome de quem pertence. Qual dos mandamentos de Deus você encontra essas características? Vai e volta novamente em Êxodo 20. O primeiro diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando você encontra esta fase, não terás outros deuses diante de mim, você não encontra aí o nome do dono, você não encontra o cargo e você não encontra a jurisdição. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Não tem essas características. Não tem nome, tem só o nome de Deus, que é o nome de Deus zeloso. Não tem cargo e nem tem jurisdição. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Tem o nome de Deus, mas não tem o seu cargo nem tem jurisdição. Aonde, até aonde vai? Mas o quarto mandamento diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, o nome dele. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu escravo, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Agora veja a jurisdição de Deus. Porque em seis dias fez o Senhor, a terra, o mar, tudo o que neles há, mas ao sétimo dia descansou. Veja que é para o universo inteiro. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O cargo dele como criador está nesse mandamento, dizendo, eu crio, eu fiz isso. Encontramos no mandamento que estabelece o dia de repouso, encontramos estas características. Quais são as três características básicas do selo de Deus que encontramos nos dez mandamentos? Nós acabamos de entender que é o nome do Senhor Deus, que é o cargo como criador de todas as coisas, e a sua jurisdição serve no universo inteiro. Lembre-se disso, o Senhor fez o céu, a terra e o mar, tudo isso, e descansou nesse dia. A Santa Bíblia ensina o que acabamos de descobrir. Aquilo que lemos em Ezequiel 20, verso 11, onde diz, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que santifica, mostra aquilo que vemos em Apocalipse, dizendo que o selo de Deus, ou seu sinal, teria que ser aplicado na fronte dos servos de Deus, o que na profecia significa na mente, ou seja, a aceitação plena. E Ezequiel 20, 20, nos diz que não conseguiremos guardar simplesmente pelo saber, mas por praticar a observância do sábado de Deus. Quando ele diz, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, é para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, o selo de Deus, o sábado, na lei de Deus, demonstra a autoridade de quem promulgou a lei. O selo no crente, dizendo, eu decido guardar o sábado como dia de repouso, demonstra a quem pertence esse servo. Tem o nome de Deus em sua frente, lhe pertence. Agora, você deve perguntar também, será que este selo de Deus existe no Novo Testamento? Será que existe alguma parte no Novo Testamento que fala a respeito deste selo de Deus? Eu gostaria de estudar isso com você. Abra sua Bíblia naquele que é nosso exemplo para tudo, Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 4, nos dá uma visão bem clara, qual era o dia que Jesus, o Filho de Deus, guardava. Antes de lermos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que Jesus nasceu judeu por acaso? Você acha que Jesus, o Deus Pai, mandou para a terra para que nascesse entre o povo e praticasse aquela religião por 30 anos, 33 anos e meio, por mero acaso? Ou era porque o Senhor Deus havia ele mesmo estabelecido essa religião entre seu povo? E era esse o desejo de Deus, a vontade que ele tinha que seu povo seguisse? E você acha que Jesus guardou o sábado por acaso, simplesmente por costume? Leia aqui o que diz a Bíblia em São Lucas 4, verso 14 em diante. Vamos ler juntos? Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia, num dia de quê? Num dia de sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro de Isaías, do profeta Isaías, e ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Meu querido, o que você acabou de ver? Qual era o dia que Jesus guardava? Era o dia de sábado? Isso não te faz pensar? Algumas pessoas pensam que Jesus mudou a lei quando Ele veio. Que Ele veio simplesmente para cumprir um costume da sua família, um costume das pessoas com quem Ele vivia. Será que Jesus mudou a lei? Abra sua Bíblia aí em Mateus 5. Rapidinho, veja o próprio Jesus falando. Essa verdade que diz lá em Apocalipse, a respeito do selo de Deus e que ela estaria na sua lei, é uma realidade pura, porque o próprio Jesus disse isso. Veja em Mateus 5. Abriu em Mateus 5, então leia agora comigo. Mateus 5, verso 17 e em diante. O que Jesus diz aí? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será considerado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que você entendeu, meu querido amigo? Você compreendeu que Jesus nunca mudou a lei? Que Jesus veio aqui para cumpri-la? Que até que o céu e a terra passe, jamais ela seria modificada? Agora existe alguma profecia que demonstra que os crentes não judeus do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento recebem por igual o selo da observância do sábado? Abra sua Bíblia em Isaías 56. Esse texto é muito esclarecedor sobre esse assunto polêmico, porque eu sei que você deve estar pensando que várias pessoas devem ter falado para você que ninguém precisa mais guardar sábado, que isso é coisa para judeu. Abra sua Bíblia em Isaías 56, verso 1 a 7. Eu vou ler com você. Agora veja esse texto. Bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que lança a mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não diga ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor de seu povo. Nem tampouco digo ao eunuco, eu não passo de uma terra seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para o amarem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você entendeu que sábado não é só para judeu? O que você compreendeu, meu amigo, minha amiga? É para qualquer pessoa que chegar de fora. Qual era o dia do repouso de Jesus? Qual era o dia que a bem-aventurada Virgem Maria, que todos conhecem, ela guardava? Abre a sua Bíblia agora em São Lucas, lá no finalzinho de Lucas. Você vai ver algo interessante. Você já sabe que Jesus entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Mas em Lucas 23, agora você vai ver um detalhe interessante. Abra em Lucas 23. Qual era o dia que após a morte de Jesus, a mãe dele guardava? As pessoas pensam, depois que ele morreu, ninguém precisava mais guardar dia algum. É verdade? Então leia na sua Bíblia, São Lucas 23, o verso 50 em diante. Eu vou ler com você. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia e esperava o reino de Deus. Chegando a ele, Apilatos pediu-lhe o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e pô-lo no sepulcro, cavalo numa rocha onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e ia começar o quê? O sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora-lhe depositado. Todos nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira. A sexta-feira era chamada o dia da preparação e aqui diz que ia começar o sábado. Agora veja que interessante. E interessante que essa parte de São Lucas foi escrita quase 30 anos depois que Jesus tinha ido para o céu. Se houvesse alguma mudança, eles já teriam acrescentado na Bíblia. As profecias anunciam um ataque contra a lei de Deus. Assim como em Apocalipse 12, o grande dragão representa Satanás em sua rebelião contra Deus, em Daniel 7, um livro gêmeo do livro de Apocalipse, existe um chifre pequeno que representa o anticristo, instrumento de Satanás. O que esse chifre pequeno tentaria mudar? O que ele tentaria fazer? Abra sua Bíblia em Daniel 7, 25. Abra sua Bíblia em Daniel. Você vai ficar impressionado. Olha, nós também vamos estudar o livro de Daniel. Porque quem estuda o livro de Apocalipse não pode ficar sem estudar o livro de Daniel. Daniel 7, 25 diz o seguinte. Que um poder contrário a Deus faria o seguinte. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e as leis. Quem haveria de mudar a lei de Deus? As pessoas quando dizem que foi Jesus que mudou a lei, está chamando Jesus do próprio anticristo. Porque a Bíblia diz que um poder contrário a Deus iria mudar as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempo e metade de um tempo. Meu querido, minha querida. A Bíblia diz aqui que quem mudou a lei de Deus foi um poder contrário a Deus. Isso não te faz impressionado? Por que tantas pessoas hoje não observam o dia sagrado de Deus? Por que é que você guarda o domingo? Por que existem pessoas que guardam o domingo? Essas coisas têm que nos fazer pensar. Nós devemos pensar a respeito disso. Isso tem que encher o nosso coração de respostas, de perguntas, mas você tem que ter respostas. E a palavra de Deus nos dá essas indicações. As profecias anunciam a restauração do sábado. Qual é a restauração do sábado que a Bíblia diz que haveria de acontecer? O Apocalipse prediz que o remanescente fiel de Deus voltaria a adorá-lo como ordena o mandamento do sábado. Onde diz isso? Apocalipse 14, verso 6 a 7. É bonito, hein? O livro de Apocalipse é cheio de verdades. E ele conta o que haveria de acontecer. Apocalipse 14 diz o seguinte. Quando você encontrar, você vai saber com clareza o que diz aqui. Apocalipse 14, verso 6 a 7. Abriu? Então veja comigo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. A toda nação, tribo, língua e povo dizendo com grande voz. Temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é a chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O que você acabou de descobrir, meu irmão? O que você acabou de descobrir, meu amigo? Você descobriu que a Bíblia diz que um dia chegaria o tempo em que várias pessoas na terra o adorariam como o Senhor, de lá do início, o Criador, ensinou. Aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Meu querido, para que você descubra quem fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas, você tem que ir no livro de Gênesis. E eu faço questão de ler com você essa partezinha de nossa Bíblia. Livro de Gênesis, abre lá, por favor. Gênesis, capítulo 2. Você vai ficar impressionado com o que você vai ler. Para as pessoas que dizem que quem guarda o sábado está guardando porque os judeus foram ensinados a guardar e que isso acabou, veja que interessante o que diz aqui. Gênesis, capítulo 2, verso 1 a 3. O que você acabou de descobrir? Quando o sábado foi dado para os filhos dessa terra? No dia da criação, quando não havia nenhum judeu ainda sobre a terra. Eu lhe convido, aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, você faça seus planos para guardar o primeiro sábado na sua vida. E a Bíblia ainda diz que existem os que guardam os mandamentos de Deus no Novo Testamento. Isso está escrito lá em Apocalipse 14. Diz que os filhos de Deus, Apocalipse 14, abra mais esse verso, porque eu não posso deixar de te mostrar essa verdade. Apocalipse 14, verso 12, diz o seguinte, quem são os guardadores dos mandamentos de Deus no Novo Testamento? Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu louvo a Deus porque eu pude estudar com você essas verdades. Eu louvo ao Senhor porque eu pude te mostrar essa verdade de Deus que será um ponto de controvérsia mundial. Eu te convido para que no próximo estudo você venha estudar comigo por que se guarda o domingo. Agora eu gostaria de orar com você, para que você tivesse força para fazer essas mudanças. Você pode nos telefonar, você pode buscar-nos, chame por nós. Procure os estudos bíblicos que vão te esclarecer ainda mais a respeito disso. São tantos textos na Bíblia falando a respeito da guarda do sábado que você vai ficar impressionado. Eu quero orar por sua família, quero orar por nós para que possamos ser achados dignos de confiança, fiéis filhos de Deus até a volta de Jesus. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, bendito, glorioso seja o teu nome, pelo dom de Deus, pelo dom do Senhor Jesus Cristo, que veio nos mostrar como viver nessa terra, que veio nos mostrar quem é o Senhor. E te pedimos que em nome de Jesus nos abençoe ao estudarmos a tua palavra, que possamos aprender o que está escrito e obedecermos, porque queremos ser realmente os teus filhos. Abençoe essa pessoa que está em casa, Senhor, sua família, para que ela possa receber de ti e passar avante para todas as pessoas esta verdade que acaba de descobrir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.